Fala, conectados! Estamos aqui para mais uma review de smartphone e dessa vez a gente vai falar do iPhone XR. Como sempre, a gente começa falando do que primeiro chama a atenção no aparelho, o design dele. O iPhone XR tem um bonito design com excelente acabamento e uma construção de qualidade, que dá para sentir usando e olhando o smartphone. Na frente e atrás a gente tem vidro com proteção e dos lados, alumínio. O modelo que a gente recebeu aqui é vermelho, o produto vermelho, como eles chamam, Product Red, que é uma cor muito bonita. Claro, beleza é uma questão subjetiva, cada um tem a sua opinião. Mas eu quero dizer que olhando imagens dele na internet, fotos, essas coisas, o vermelho não tinha me chamado muito a atenção. Mas na mão dá para ver que é um tom diferenciado, que realmente dá um aspecto bastante único, bastante dele para o smartphone e é um aparelho que eu achei bastante bonito. E claro, a qualidade da construção é muito importante para o aparelho ser durável, ainda mais levando em conta o preço dele. E assim, a gente não tem como testar ele por muitos anos, nem ficar jogando no chão, muito menos, mas ele parece sim muito resistente. Claro que o design não é perfeito. Antes de mais nada, a gente nota que o aparelho é um tanto espesso, principalmente levando em conta o segmento de preço dele. Ele é um pouco mais grosso do que os concorrentes, o que por si só não chega a ser um grande problema, principalmente quando é assim para caber mais bateria. Eu não chego a criticar isso. Mas o problema é que ele é grosso assim e mesmo assim a câmera fica um pouco protuberante. Não é muito, é só um pouquinho, mas a gente tem que ser um pouco mais exigente quando está falando de iPhone. Sem falar que é protuberante o suficiente para você apoiar ele na mesa e ficar um pouquinho bamba, aquele efeito de gangorra que é ruim quando a gente quer usar o smartphone apoiado na mesa com uma mão só, etc. Não é o ideal. Agora falando um pouco da tela dele, que também chama a atenção assim que a gente olha. Você vê que ele já destravou, ele tem um excelente sensor facial, o Face ID dele, a gente vai comentar isso daqui a pouco. Mas a tela dele é de 6,1 polegadas com tecnologia LCD de iluminação padrão. O que isso significa? Que não é uma tela de OLED. Significa que a tela é feia? Não necessariamente. É uma tela muito bonita. Quando a gente fala de smartphones LCD, ele está muito acima da média, o poder de brilho dele é excelente e as cores são muito vivas. Deixa eu dar uma destravada aqui para mostrar um pouco melhor. As cores são muito vivas, é muito bonito o contraste delas, o que geralmente a gente só vê em telas de LED, OLED, AMOLED, etc. O LCD dele consegue entregar isso com o display da qualidade do iPhone, só que não chega a ser um OLED. Realmente a tela do iPhone XS vai ser mais bonita, não chega lá, ainda é um LCD. E quando a gente olha ele dependendo do ângulo, é fácil começar a dar uma distorção, começar a dar aquela escurecida na tela. O smartphone, diferente de um monitor, dificilmente você fica olhando ele de maneira angulada, geralmente é mais direto aqui assim, mas é algo a se notar. Outro problema da tela do iPhone XR é que ela não é Full HD. Ela tem uma resolução um pouquinho acima do HD, é ali uns 800 e poucos pixels de largura. O que assim, é uma tela ainda muito bonita e a não ser que você coloque esse smartphone do lado de outro Full HD, talvez você não note a diferença na sua usabilidade cotidiana. Mas eu volto a dizer, a gente não pode ignorar o preço do iPhone quando está falando dele. E pelo que a Apple está cobrando pelo XR, que devia ser o modelo acessível dela, dava e sobrava para pôr uma tela Full HD. Não custava nada, é um pouco difícil perdoar essa escorregada. A diferença na resolução consegue ser sentida principalmente quando a gente está assistindo vídeo, essas coisas. Para concluir a parte do design, eu vou mencionar duas coisas que varia a opinião de pessoa para pessoa, mas é importante saber, é importante lembrar. O iPhone XR, claro, acompanha o notch, como foi começado no iPhone X e seguido no XS, ele vai seguir com o notch por um tempo. Isso tem gente que prefere, tem gente que não liga, tem gente que não gosta. É bom saber que é assim. E a segunda coisa, ele não tem a conexão P2 para fones de ouvido, aquele jack de 3,5mm analógico. O fone tem que usar a USB tipo C, usando um adaptador ou um fone que seja realmente com essa tecnologia. Coisa que é importante de saber. Agora a gente vai falar um pouquinho da performance do iPhone XR, onde ele brilha bastante. Ele tem o mesmo processador A12 Bionic presente nos irmãos maiores dele, do iPhone XS e do XS Plus, esses modelos mais caros. Ou seja, em questão de performance, ele não vai deixar a desejar. E realmente na prática não deixa. Usando apps bastante pesados, com vários aplicativos abertos ao mesmo tempo, eu não senti nenhum engasgo durante a minha experiência. É um tanto impressionante, inclusive, a fluidez dele. De passar para um jogo, para um app de mensagem, de volta para o jogo, você recebe ali o WhatsApp, vai ali no WhatsApp rapidinho, responde, volta para o jogo, pula para o Netflix. Tudo é rápido, é fluido. Vai de um app para o outro sem ficar carregando, sabe? Mesmo com tudo aberto ao mesmo tempo. E claro, dentro do jogo, por exemplo, de um aplicativo mais pesado, que tem que renderizar 3D, como o Fortnite ou o PUBG, por exemplo, ele roda muito bem. Ele consegue rodar esses dois jogos, que são bastante populares e bastante pesados, sem dificuldade e sem engasgos. Mesmo com as configurações gráficas no mais alto. Só que a outra coisa que me faz lembrar é que a tela não é Full HD, porque você está conseguindo rodar esses jogos com a qualidade deles no alto, mas sem aproveitar todo o seu potencial por estar com uma resolução um pouquinho menor. É aquela coisa que eu já falei, muita gente não vai nem notar, mas é chatinho de lembrar. Outra parte que não me decepcionou no iPhone XR, mas também não me agradou tanto quanto a performance, é a autonomia. A Apple, durante muitos anos, foi famosa pela falta de bateria dos seus smartphones, que acabava muito rápido, inclusive com outras marcas fazendo piada de ter que ficar sempre perto da parede, etc. Lá no iPhone, de uns anos para cá já melhorou. E no iPhone XR não é diferente, ele tem uma ótima autonomia, ele dura o dia todo, não vai te deixar na mão nesse sentido. Mesmo com um uso bastante intenso, jogando bastante, usando bastante redes sociais, etc., é difícil que você não vai conseguir chegar, pelo menos até o fim do dia, para recarregar seu aparelho, como é comum no segmento topo de linha. Um uso moderado do dispositivo, só usando de vez em quando, dando uma checada nas redes sociais e nas mensagens, ele durou até um dia e meio comigo. Então, é uma média boa para dispositivos topo de linha. Não é uma média impressionante quando a gente leva em conta todo o segmento de smartphones, onde aparelhos, principalmente focados no custo-benefício, costumam ter uma autonomia muito boa, e os high-end acabam sacrificando um pouco ela para ter mais performance, para ter uma tela mais bonita, etc. É o caso do iPhone XR. Ele aguenta até o fim do dia, mas não vai tanto assim além disso. Agora a gente vai falar um pouco do calombinho atrás dele, da câmera. A câmera é sempre um dos principais pontos de venda da Apple. Se você acompanha as apresentações da empresa com os iPhones, você vai ver que esse é sempre um dos grandes destaques, e que ela passa muito tempo falando, e não é para menos. A câmera do iPhone realmente é excelente. É impressionante a qualidade das imagens que esse dispositivo consegue fazer, mesmo com uma única câmera na parte de trás. As fotos saem bonitas, saem nítidas, e mesmo em momentos de movimento, dificilmente borra. Se você for lá na review em texto, você vai ver uma foto que eu tirei quando eu estava tentando chegar perto de um passarinho, e acabei fotografando ele quando ele começou a voar, e dá para ver a asa no meio da batida sem borrões, sem nada. E isso eu não lembro da última vez que eu consegui ver num smartphone. E essa grande performance, excelente qualidade de imagem, também se reflete em fotos noturnas. Em alguns casos bem difíceis, como algumas fotos que eu tirei, que tem que rolar um balanço de luz, movimento, etc. Ela borra um pouco as luzes, mas o que você quer fotografar fica perfeitamente nítido, e dá para ver pouquíssima perda de detalhes, o que é raro em dispositivos móveis, principalmente nessas fotos no escuro. Ele se sai muito bem. A filmagem também não fica muito atrás. Ele consegue uma ótima estabilização óptica, com imagens bem nítidas, e um ótimo balanço de luz também, porque às vezes você está filmando, muda muito a condição de luz, e ele consegue manter esse balanço de luz ao longo da sua filmagem com qualidade. São só elogios. A câmera frontal, mesma coisa. Fotos de qualidade, não vai te decepcionar, vai sair bem ali nas suas selfies, etc. Mas, como tudo nessa vida, nada é perfeito. O pessoal que gosta bastante de mexer nas fotografias, gosta de tirar aquela foto do seu jeitinho, configurar como você quer, às vezes, na configuração automática, ele vai tentar sempre deixar o mais nítido possível, que é o que ele espera que as pessoas querem. Mas o pessoal que está mais acostumado com fotografia, que tira bastante foto, às vezes quer dar uma brincadinha com a luz, quer fazer borrar de propósito, para fazer um efeito bacana, artístico, todo esse tipo de coisa, você não vai encontrar aqui. O iPhone, ele não te dá muitas configurações, ele é sempre feito para esse usuário, que só quer pegar o smartphone e sair usando, não quer ficar mexendo nas configurações. Então, o pessoal que está acostumado com isso, que gosta até de dispositivos que deixam tirar foto em RAW, ou então configurações de modo profissional, isso não tem no iPhone XR, ele vai te decepcionar nesse sentido. Outro probleminha dele, que na minha opinião é um pouco mais grave, é que a câmera traseira é apenas grande-angular. Isso significa que ela tira ótimas fotos de paisagem, e de objetos que você foca ali bonitinho e tudo mais. Mas, uma foto de uma pessoa que se mexe de determinada maneira, principalmente levando a mão em direção à câmera, vai distorcer bastante. Tem até uma foto na review para vocês darem uma olhada, a parte que fica mais perto da câmera, ela é muito ampliada em relação ao resto, fica realmente distorcido e esquisito. Dá para tirar umas fotos bonitinhas de pets assim, fazer aquele focinho grande, etc. Mas, quando não é de propósito, quando é sem querer, pode realmente deixar sua foto bem feia. A minha conclusão com o iPhone XR, é o tipo de conclusão que eu sempre costumo ter com iPhones. É um aparelho excelente, ótimo acabamento, ótima performance, boa autonomia, e câmera muito acima da média. Coisas que justificariam ele ser um aparelho até mais caro que seus concorrentes. O problema é que a Apple não se contenta em deixar ele mais caro que seus concorrentes. Ela faz ele ser muito mais caro que seus concorrentes, e isso torna muito difícil de recomendar esse aparelho. No momento da gravação desse review, o preço sugerido do modelo mais básico, de 64 gigas, é de 5.200 reais. Isso dá e sobra muito para comprar smartphones tão bons quanto. Foi-se o tempo que Android era opção barata. Hoje em dia a gente tem Androids tão bom quanto iPhones, o que muda é o sistema e a experiência pessoal de cada um, o que você gosta mais, o que você gosta menos. Com o valor que é cobrado aqui, você consegue um smartphone, por exemplo, com uma tela mais bonita, ou outro com uma câmera com mais recursos, e com performances tão boas quanto. Então, eu pessoalmente tenho muita dificuldade de recomendar esse smartphone por esse preço. Agora, se você não abre mão do iOS, se você gosta demais do iPhone, se é o smartphone que você está acostumado e faz questão, o iPhone XR com certeza não vai te decepcionar. É um investimento bem caro, mas é um aparelho excelente, bonito e de qualidade. Bom, galera, essa é a nossa análise do iPhone XR. Eu espero que tenham gostado e como sempre, quem estiver interessado é só em se inscrever no canal, definir ali o lembrete para ser lembrado quando sair mais análises de smartphones e todo outro tipo de vídeo que a gente faz por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.